Estamos aqui num chá de revelação. Daqui a pouco a gente vai saber o sexo e nós temos o privilégio de ser avô do próximo neto. Lá já vai ser revelado o sexo do nosso futuro neto. Davi ou Emily. Eu posso sentir o quanto do rádio eu nasci. E eu sei também que esse amor não nasceu com aquele resultado positivo no teste de diabetes, né? Antes mesmo de existir como uma empregada sua barriga, mamãe, eu já existia em forma de amor. Fica aí, fica aí. No sonho do seu coração e do papai também. E o Carlos Henrique é o único neto que a gente tem esperando aqui a revelação entre você ou Davi. Eu escolhi essa família e fui enviado pelo papai do céu para ensinar a aprender com vocês sobre o que é família. É o nosso filho Carlos Chagas, a nossa nora, a doutora Ana Débora Ronde. E tantas outras coisas. Vamos descobrir juntos ao lado desse longo caminho que está só começando. Sei que vocês estão curiosos para saber se eu sou um menino ou um menino. E prometo, daqui a pouquinho, será a hora de descobrir que a gente acertou o palpite ou intuição. Mas antes, deixa eu dizer algumas coisinhas sobre essa experiência aqui dentro. Mamãe, nem sempre é fácil eu ter um serzinho crescendo dentro de você, né? Desculpa pelos enjôos, pelas razias, pelo sono que pode ser capaz de fazer você não ter qualquer um. E qualquer um. Expectativa muito ansiosa nessa noite de Jesus. Sim, com certeza. Pelos esquecimentos e te puder fazer combinar a sua inteligência. E os seus amores, todos, todos juntos, todos os convidados, familiares, amigos. Espero, espero que não esteja em um estímulo nadadíssimo momento para aproveitar bem esse dia. Te garanto que vai valer a pena cada um desses desculpas que vão chegar. Você ouviu o meu ou o meu chão? Sentiu que eu senti o meu cheiro e se reconhecer com o meu olhar? Bom, a partir dali, outros paipinhos virão. Mas é melhor deixar isso para frente, né? Não vamos deixar esse momento tão solto. Aqui, papai. Aqui, eu gostei. Perdoe a mulher, mas eu vou fazer você rodar a cidade. Vai ser o Davi ou a Emily? Davi. Ela resolveu por mim morar no país e não. Acredite, os desejos de graça são reais. E o peito sim. E o não. É melhor garantir que não vai nascer com a cara de nada. Tenha paciência com as mudanças repetidas de um modelo. E se ela olhar do nada com a cara que vai te jogar pela janela... Ela adora. Ela adora. Fica a dica. É melhor sair de fininho e esperar essa ideia dela passar. Tudo isso vai passar, papai. E nós vamos passar por um início juntos. Como uma espécie de cocipa para a nova, para a nova rotina e formas de se relacionar, que se darão com a minha chegada. Você vai ver que é capaz de honrar e se doar de formas que até hoje nem sabia que poderiam fazer. E por falar de humor, acho melhor a gente partir logo para o momento da revelação. Que eu estou aqui sentindo a ansiedade da mamãe e é melhor não contrariar uma grávida, né? Antes, só o último carnatinho, eu juro, que independente do meu sexo, eu já sou muito amada e amada. E espero que todos saibam que esse amor está ajudando a me nutrir aqui dentro, a me se envolver, crescer forte e saudável. Estão dando folhinhos de felicidade por poder viver essa jornada junto com vocês. Vai ser incrível como Deus pode ir junto. Amo vocês. E essa agora é a notícia para acabar com a sociedade. Ainda não é o momento. Papai, pegue o bilhetinho e leia em voz alta. Não é o momento ainda, papai. Pede para a mamãe Débora abrir o bilhetinho que está dentro do bolso para o rotulou. Ainda não chegou o grande momento tão esperado, mamãe. Segura as emoções. Está pertinho que você me descobriu. Responda essa charada. O que é o que é que sobe quando a chuva desce? O que é, né? Não, não, não. O que é que sobe quando a chuva desce? O que é que sobe quando a chuva desce? O que é? O que é que sobe quando a chuva desce? O que é que sobe quando a chuva desce? Não, 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 não. Uma expectativa muito ansiosa, vamos saber agora a revelação do sexo deste casal, os pais, Carlos Chagas, Donor Ana Débora e um filho, Carlos Henrique, porque dentro de breve, no meio de julho, vai nascer Emily ou Davi, vamos já já saber o sexo então. Vamos fazer um contato regressivo, né pessoal? Todos aqui você vai, já não quero ver o cabelo, todos aqui no cabelo, a gente vai contar, até 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Alegria muito grande para este casal, Carlos Zagas e doutora Ana Debra. E agora a nossa corrinha acertamos, né? Acertamos, né? Com certeza. Errei, gente. A gente está muito contente. Com certeza. Seu Guzu, avô de mais um neto, um homem, né? Nome bonito, né, senhor? O senhor só é avô de neto, de homens, né? Três homens. Três homens. Três homens. Você é doido. Você é doido. Com certeza. Você é doido, senhor. Com muita festejativa aqui com a família. Muitas bênçãos. E o nosso neto da vida. Maria Helena, que surpresa agradável, né? Mais de um homem, né? Com certeza. Terceiro neto, um homem, neto da manhã. Que seja bem-vindo. Ele é muito amado. Deus quiser. Com certeza. Essas bênçãos. É uma oportunidade. Santa Rita, uma festa bonita. Um momento celebrativo. A gente vai saber tão sexo. O nosso futuro é... Davi. Davi. Davi Rocha Sale. Um abraço a todos e muito amoroso.